Música Bom dia a gente toda Fala aqui com a gente O seu nome é? Marta Lopes Marta Lopes, vamos lá Marta Lopes, quais são as homenagens de hoje Que vocês estão trazendo Hoje estamos aqui nesse momento Comemorando os nossos dentes E a escola está aqui Para mostrar para a comunidade O seu sentimento Cívico, patriota E é importante para todos nós Obrigado